É isso aqui, estou no caiaque, vim fazer um passeio diferente aqui nos lençóis e eu queria compartilhar isso com vocês, vamos ver o que vai dar, vai ser um teste, espero que fique legal para que vocês possam definir também depois. Olha só, que coisa mais doida aqui, a gente navegando, remando em uma duna, bem aqui atrás. Bom, e chegando em cima da duna, olha só a paisagem. Agora a gente vai descer para tomar um banhozinho aqui, muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E, ó, terminamos a remada aqui em Santo Amaro já, debaixo da ponte. O carteiro aqui, ó, nota 10.